CENIBRA, INVESTIENDO NA VIDA Muito bem, como já dissemos antes, de volta ao Campeonato Municipal de Periquito, agora na versão 2018, para acompanharmos jogão de bola entre Nápoles de Periquito contra Juventus, também de Periquito, grande clássico que você acompanha. Lembrando, como eu disse, volta do Nápoles Futebol Clube ao Campeonato Municipal de Periquito, voltando em grande estilo, vamos falar com o Alisson, isso mesmo, Alisson Galberto, que também é presidente do Nápoles. Fala com a gente, Alisson, qual a sensação de estar de volta depois de tanto tempo fora dos gramados com o Nápoles, rapaz? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos dado o dono da vida, o dono de jogar futebol. Eu quero dizer que, para nós, é um momento muito lindo, para aqueles que realmente gostam e defendem a camisa do Nápoles. O último campeonato municipal que o Nápoles disputou foi no ano de 2012. Aí nós, com alguns colegas, alguns companheiros, alguns patrocinadores, ajudadores, nós chegamos à conclusão de voltar com o Nápoles nessa edição de 2018. Então, nós estamos aqui com muito entusiasmo, com muito respeito à equipe que nós iremos enfrentar hoje, na primeira partida do Nápoles, na volta desse campeonato, que é a Juventus, que é uma equipe de grande porte, uma equipe que tem todo o nosso respeito, que tem realmente representado a nossa cidade, todo lugar que eles têm passado, e também o Nápoles é uma força com o qual muito respeito. Nós estamos aqui hoje para continuar dando seguimento ao Nápoles, que cerca de 20 anos atrás, o presidente Evandro Rodrigues Barrel deixou na minha responsabilidade, a entidade Nápoles, a associação Atlética Nápoles Chibau Clube, nós estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Certinho, Alisson, conta para a gente, rapaz, Periquito tem uma média de 6 mil habitantes, 6 times disputando o campeonato municipal, como é que foi, depois de 6 anos fora do campeonato, fora do esporte, como é que foi montar um time para disputar o campeonato depois de 6 anos, rapaz? O nosso time foi montado em questão de pouco tempo, alguns contatos de alguns que já representaram o Nápoles nas edições anteriores, e aí nós montamos um time competitivo, um time onde nós vamos entrar realmente para defender a camisa do Nápoles. O Nápoles foi 5 vezes campeão na categoria aspirante e bicampeão na categoria amador. Com destaque, em 2005 nós perdemos o final para o independente na categoria amador, em 2006 nós fomos campeões, em 2007 nós não participamos, em 2008 nós fomos campeões novamente. Então nós estamos aqui para defender essa história linda que o Nápoles tem. Certo, eu acompanhei o título de 2006 e eu pude, graças a Deus, participar daquela vitória, daquela conquista, e Nápoles arrastava a cidade como torcida por onde quer que o Nápoles fosse, era muito bonito de se ver. Esperamos também ver um grande campeonato realizado pelo Nápoles Futebol Clube nesse ano de 2018. Boa sorte para vocês, tudo de bom. Isso é o canal Periquito Esporte Notícias, acompanhando tudo, todos os detalhes aqui no Campeonato Municipal de Periquito de 2018. Tamo junto, cola com a gente. CENIBRA, investindo na vida.